Olha a diversidade de calçados que você está vendo na sua tela, na sua televisão agora aí. É uma sugestão para você comprar a idade de presente aí para você ou então para a sua mãe. Está chegando aí o mês então de maio, o mês das mães e a Leve preparou tudo isso para você. Calçar e vestir toda a família é aqui na Leve. E principalmente, está querendo comprar um presente legal para a sua mãe? Você vai vir aqui na Leve. A Leve Calçados e a Leve Confecções estão juntas aqui na Brasil 500, também tem a loja lá na São Cristóvão. E Lenir, me fala agora, na questão de pagamentos, quantas vezes dá para fazer? Dá para fazer em 10 vezes. 10 vezes. E com cheque para setembro. Olha que promoção, direto para setembro. Que promoção bacana para você, em cheque para setembro, tudo em 10 vezes, para você fazer o parcelamento e comprar muitos presentes legais. A Leve aqui tem um telefone para alguma dúvida? Tem, tem. É 3335 1010, Avenida Brasil 500. Não perde a oportunidade. Vem aproveitar, tem uma equipe preparada esperando por você aqui na Leve, para você comprar então o presente do Dia das Mães. É na Leve, repetindo, tudo em 10 vezes, com cheque para setembro. Aonde? Na Leve Calçados e Leve Confecções, na Brasil 500 e também na Nação Cristóvão. Dica do mercado aberto, vem para cá e aproveita.